Música O céu e as estrelas e a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque... Já me tornei fã desse projeto, vamos embora Bom dia a Deus, boa tarde, boa tarde ouvintes Da nossa 89 FM Com alegria a gente está aqui Desde já agradeço a oportunidade e gentilmente Seguida no seu programa Para que a gente possa falar do nosso projeto Que tem a finalidade de exaltar A cultura musical da região E devido ao aumento da oportunidade Para a manifestação artística De cada cantor, cantor, cantora Da região do Mato Grande E isso engrandece o município inclusive É verdade É a cultura camarense sendo levada para o mundo inteiro A través de um projeto tão simples Que eu não sei porque não houve essa iniciativa antes Do poder público E que agora está nascendo através da iniciativa privada Uma pessoa simples, sem recurso, sem parceria Que está fazendo acontecer Desafiando todas as probabilidades E está caminhando Eu acho que o pessoal está perdendo o juiz Não está nada E a alegria é minha estar promovendo essas oportunidades Eu fico dos bastidores Eu sou o médico com a gente do problema A nossa amiga Cristina A Cristina A Cristina participou do primeiro programa Hoje está Uma das forças maiores É, uma daquilo é toda do programa Que coisa boa Só lembrando que Aterravei a transmissão ao vivo pelo Facebook Que coisa maravilha Olha Nós vamos trazer aqui Nossa amiga do Bomzeiro E na vaquejada pro bar No bar para o motel E na boiada só carrasco Na cabeça cruel Um whisky, Red Bull E um boi, seu de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Maninava meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quatro de milha lazão Peguei a minha espora, estalo no chicote Peguei o meu cavalo lá em cima do rebote Maninava meu carro, regulei meu paredão Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada E na vaquejada pro bar No bar para o motel E na boiada só carrasco Na cabeça cruel Um whisky, Red Bull E um boi, seu de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro E na vaquejada pro bar No bar para o motel E na boiada só carrasco Na cabeça cruel Um whisky, Red Bull E um boi, seu de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É muito bacana, que maravilha trazer essa alegria de Dudu Forrossega aqui. É um prazer pra mim. Você é um menino simples, lá do bairro São Francisco, que todo mundo já conhecia, mas agora a reflexão foi maior ainda. O que é essa alegria de você fazer parte desse projeto? É um prazer pra mim agradecer ao meu amigo Vanzinho, que é verdade, que é muito feliz por estar aqui mais uma vez. Estão ouvindo a porta na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Está falando com alguém, rapaz, do bairro da Serraria. Opa! Não, não vi. Tudo bem, meu irmão? Opa! Valeu, irmão. Muito obrigado, meu irmão. Opa! 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 Olha, que maravilha o reconhecimento do público, né? Eu só quero agradecer ao nosso Daí a Tua Vista do Vizeiro por essa oportunidade de estar aqui e entrevistar os artistas de João Câmara. Agradecer ao prefeito Vavá por ter montado essa rádio maravilhosa e ter valorizado a prata da casa. E isso é muito bom, a gente poder ter essa oportunidade de valorizar. Eu aqui sozinho não seria nada se eu não pudesse trazer vocês aqui pra que a gente pudesse falar. Semana passada a entrevista pessoal da Biela em Fornozeira, foi um sucesso aqui. E trazer vocês aqui é muito bacana, viu, Doutor? Eu que agradeço, né? Agradecer a você. Um abraço aí. A gravação feita lá nos estúdios da TV Gidão, algumas pessoas perguntam quanto é que paga pra entrar, quanto é que paga pra cantar. Sim, eu ia fazer essa pergunta. Sim, muito gostão. Já é difícil a oportunidade pros artistas. Ninguém pode complicar, dificultar. Então, ninguém paga nada nem pra cantar e nem pra assistir. Tá bom? Itália é franca, é uma alegria receber vocês lá. Na verdade, vocês estão engrandecendo o espetáculo, a obra, o projeto. Vocês fazem parte. A auditória aparece também na TV do mesmo jeito que os artistas. E a gente disponibiliza também o programa em DVD, pra que você possa assistir confortavelmente na sua casa. Se aqueles transtornos da internet, esperar carregar, ficar paralisando. Então, você assiste em casa, é a hora que quiser e quantas vezes quiser o DVD, né? Custa apenas R$ 5,00, preço do ano, preço do ano de fevereiro. E está a venda lá na drogaria União do GDN. Exatamente. Então, ele perguntar quem quisesse o DVD, como é que conseguiria ter acesso ao DVD, de que forma faria. Olha, você ajudando, contribuindo com R$ 5,00, você está ajudando a pagar a energia do estúdio, que é mais ou menos R$ 180,00, R$ 200,00, todo mês. Pra ter todos aqueles equipamentos ligados. Isso, são dois recondicionados ligados, né? E energia, muitas luminárias lá, são 12, ganham lá de luz. Então, isso demanda um custo. Isso precisa de combustível também. Cada ensaio, a gente vai pegar a pessoa em casa, vai deixar, e tudo, cada um num ponto, num instante na cidade. E o custo maior, depois da energia, é realmente o combustível. Então, eu não tenho parceria até agora, até o presente, eu não tenho, assim, parceiros que mantenham o projeto. Eu tive pequenas ajudas, não posso ser injusto com pessoas que deram pequenas ajudas. Agora, pra manter o projeto, eu não tenho. Eu espero que no futuro, os órgãos governamentais possam dar esse respaldo pra gente, né? Eu acredito em Mauíste Caetano. E a pessoa, vamos lá. Eu acredito no trabalho de Mauíste, de Alderlin, que são duas pessoas que têm a minha admiração. Eu parabenizo até também o prefeito Vavá por essa rádio, que já lançou tantos artistas também. E o prefeito Vavá nunca se negou em que os locutores lançassem um artista, não está sucedendo um artista aqui. Futuramente deve ter um canal de assinatura, TV por assinatura. Sim, sim, sim. E uma das regras desse canal por assinatura é que ele disponibilize cinco canais. E um desses canais pode ser a WebTV Agenda. Com certeza. A gente tem que trabalhar pra fortalecer o projeto, né? O que a gente tem? Seria bom se a gente tivesse duas filmadoras mesmo, né? A mais barata, mais diante de filmadora. Então a gente tem gente. É uma máquina fotográfica que filma. Que filma. E celular também que faz o apoio lá das imagens. O programa é Juventude em Foco. Quem vai cantar pra vocês agora que estão em casa aí é a nossa amiga Verona, que faz parte do projeto da WebTV Agenda, com a nossa amiga Dona Melo Ataliba. Rocha aí, meu amigo. Chamar os técnicos de Agnaldo Gaújo, viu? Se ele é da... Valeu, Agnaldo. Rocha. Alô, Laércio. Grande Eva Dona Melo Ataliba. Pequeninho. É essa a música? É. É isso aí. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir meu mãozinho. Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Alô, 89FM, ao vivo É isso aí TV Agendão Pobre Agendão Só o refrão dessa música O pessoal tá pedindo aqui no grupo Gostou muito Só o refrão dessa música Só a sua voz Só a capela Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Valeu E daqui a pouco você volta, né? É, eu tenho outros trabalhos se for possível Vamos Vamos Vai dar um tempinho aqui da gente tocar aqui Vamos trazer agora Outro dentro de talento da UFTV Agendão Como é pra você fazer parte desse projeto? De onde você é? Eu confesso pra você que eu não lhe conhecia Eu passei a conhecer depois que eu assisti os seus vídeos É, eu não sou muito conhecida, né? Eu sou uma cinturidiana de casa E conversou com uma brincadeira da nossa amiga Cristina Foi na minha casa fazer a unha e ficou gravando lá Eu cantando lá Onde eu volto e ela gravando minha voz E ela gravou, né? Vou mostrar pra bonzinhos Você não fazia essa brincadeira Só que é ok, né? Só que ela fez E a brincadeira foi crescendo, crescendo É, é um sucesso É, é um sucesso É, é um sucesso É, é como se fosse o boninho da rede de Google Ele tem paciência Mas é o bonzinho É o bonzinho Olhando assim nos olhos seus Sempre vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas malhar Sem lágrimas malhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apagar E apagar a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Só o silêncio Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus 89 Oitenta e nove A performance Se é uma pessoa É de mais de sete minutos Ah, cantando demais Gente Essa voz Essa voz Suave Eu posso dizer assim Essa voz suave Desse projeto Da WebTV Agidão Neto, pra você Que, como você havia falado Uma simples jornada de casa Como é para você hoje estar aqui na Rádio 89FM Eu notei que você é um pouco tímida, né? Eu sou E já para iniciar para cantar Mas você, quando solta o playback, solta a voz Você já fica mais à vontade É bom cantar e saber que as pessoas gostam? É maravilhoso, é uma sensação maravilhosa É uma sensação maravilhosa, né? Primeira vez que você gravou um vídeo Primeira vez de tudo, né? De tudo, né? De tudo A mesma pergunta eu faço para você Como foi chegar em casa seu marido Seus filhos, não sei se você tem Como foi para você chegar em casa E todo mundo mais viu você no YouTube Como é essa alegria? Porque isso é muito bom quando está agiando até Tem muito o que falar, né? Meu marido achou muito importante Eu cheguei tarde Normal, natural E eu fico cada vez mais feliz Porque são pessoas que o Ivanzinho retirou do anonimato com a ajuda das suas assessoras E eu fico admirado com essa qualidade que as pessoas têm Quantos talentos têm escondidos na nossa cidade Eu fico feliz demais Eu fico feliz demais, parabenizo o Ivanzinho pela coragem de dar a cara a bater e pegar esses artistas Todo mundo que tem essa humildade de lançar e promover artistas assim Da forma que o Ivanzinho faz E eu parabenizo a você pelo talento que você tem Talvez até você não sabia, mas você tem Não sabia Não sabia, né? Não sabia, mas descobrimos, né? Já descobrimos Onde fica localizado os estúdios da WebTV Agenão? O que é isso? Fica só... O pessoal quiser ajudar, né? Fica na rua Prefeito Francisco Maia Que é a rua da Torrião Casa Show Fica bem ao lado do restaurante de Dedé do Banzai É lá que fica nossos estúdios Gravamos todos os programas Nós já estamos preparando Inclusive segunda-feira já tem gravação Com dois cantores da Terra É? É uma menina de 14 anos Que a mãe dá o maior incentivo para ela cantar E vai estar lá junto com os rapaz Fica feliz Fica feliz Fica feliz Não recordo o nome dela Mas deve estar ouvindo agora Com certeza Vai ficar chateado E o amigo Melcides O artista da Terra Que vai gravar já segunda-feira Tem uns bandas que vem de... Sim De Bento Fernandes Duas bandas de Bento Fernandes Vem uma banda de Caissara do Rio dos Ventos Uma cantora de Caissara do Norte Vem de pureza Vem uma banda também Isso já para o terceiro programa Eu queria que você falasse para a galera Que a gente sempre tem acompanhado e visto lá Qual foram as bandas que já ensaiaram no seu estúdio Se interessou pela qualidade do seu estúdio Pelo acústico do seu estúdio Qual foram as bandas de porte que já ensaiou lá no seu estúdio? Antes das bandas Deixa eu te citar aqui a presença da InterTV Caboji Que já teve lá o programa Isso, exatamente Faz pela manhã, não sabe como é o nome lá É o Resenhas Resenhas do R.E. Pois é, gravou com a equipe de Sereste E já teve Dando e Play Ensaiou muito tempo lá Rapaziada Roda Rapaziada Também já gravou lá Algumas pagodes Me falha a memória aqui Alguns grupos de igreja também Evangelho que católico também já gravaram Já ensaiaram lá Enfim, até Dando e Play já gravou um CD também lá Ganhou um CD É o Banuel Ataliba É isso aí Exatamente Desse imenso projeto que está aí surgindo Que surgiu Está vindo aí com força É de grande alegria minha Poder participar Ter essa oportunidade E poder fazer parte Deste grandioso projeto Que vai fazer Vai trazer incentivo Motivação Para os nossos artistas Já você Não, Cristina Vamos bater um papo Cristina Senta aí É, vamos Feliz por ver O sucesso dos seus amigos Demais Nessa nova empreitada Demais Você que é entusiasta Eu vi no vídeo Você não para Eu vi agora Você não para Um minuto Você não descansa Você é puxando a alegria De todo mundo Maior incentivadora Se eu não me engano Já cantou, né? Já Já cantou Nessa segunda edição Você não cantou Não Nessa segunda edição Eu não cantei Não Só cantei no primeiro Mas você, rapaz É uma ótima assistente E minha lá do SBT Vai ficar enciumado Quando assistir esse vídeo Silvio Santos Vi você Desculpa, Vanzinho Vai levar Esconda, esconda, menino Tem que esconder O grande talento, né? Eu nunca vi isso Dentro de João Câmara Eu nunca vi esse espaço Para nenhum deles Exatamente E hoje em dia Vanzinho vem fazendo isso tudo E eu mesmo Tenho mais que apoiar Eu me sinto bem Apoiando ele Gostaria que ele tivesse mais apoio Nós tivéssemos lá no estúdio Para dar oportunidade Mais ainda, né? A Brangelo É, sim Como o Neta Que tem uma voz maravilhosa A voz de ouro Uma voz doce, né? Que é um talento Verônica Que é uma fera Já na... E outros e outros, né? A Larissa Que participou Que já é uma menina também Inclusive eu estava aguardando A vinda da Larissa Mas o Larissa de vista Mas eu não sabia Olha só como tem Vanzinho Revela talentos escondidos Não escondido por que querem Escondido por que não... Não tem oportunidade Não havia oportunidade Para mostrar o trabalho Não tem oportunidade Para mostrar o trabalho O artista precisa de uma praça Para mostrar o seu trabalho Com certeza E a praça foi a UFTV Agendão E eu fiquei surpreso Quando eu vi Larissa Que é uma jovem estudante Cantando nesse projeto Inclusive tem feito muito sucesso Mas é, superou bastante E o Claílto também, né? Inclusive o meu desejo Era esse Claílto aqui Porque eu vi os vídeos Lá da Uro Comissão Da nossa cor irmã Eu fiquei muito feliz Porque ele canta semelhante Acho que é 99,9% A voz do Amado Batista Nossa, eu não esperei demais Sem reagir Tentei esconder Do seu sorriso Não pude escapar No macilar Aqui tem uma voz assim 99,9% Semelhante A voz do Amado Batista Traz ela aqui, né? Vamos sim, né? Vamos sim E se Deus quiser Eu quero assim Próximo sábado talvez Eu posso trazer ela aqui, né? Eu, como eu disse no início do programa Eu vou dizer Eu acredito muito Na pessoa de Maurício Eu ia acabar de falar isso Eu creio que Maurício Vai dar uma oportunidade grande E esses talentos Esse programa de vans Eu conheço o Maurício Eu acho Eu tenho certeza Que ele vai dar um apoio Uma força muito grande Pra pessoal todo Pra todos nós Que gostam E eu vou falar de Maurício A gente tem que falar também Do prefeito Babá Com certeza Essa rádio maravilhosa aqui Já lançou muitos artistas aqui No programa de Carlos Silva Inclusive ele costuma Carlos Silva costuma também Lançar artistas também E eu fico feliz demais Que a gente possa até Usar das ondas moduladas Da rádio FM Que cheguem em todos os lugares Pra que a gente possa fazer Essa promoção Desses artistas E eu estava falando Vazio, vazio Pelo amor de Deus Você tem que ir No meu programa No nosso programa Que aqui eu falo mesmo Mas é porque a gente Apresenta Mas esse programa aqui É do vereador Alexandre Bezerra E eu agradeço Por essa oportunidade O programa é dele Em breve ele vai estar Assumindo esse programa Eu já estou me preparando Pra isso Que eu vou ficar com saudade Não vou mentir Mas o programa é dele Nós já assumimos Enquanto ele participou Nas eleições municipais Através da Força Maior Da Justiça Eleitoral Ele não poderia Participar aqui E eu fico feliz Porque ele nos escolheu Vanzinho, eu Vanzinho que a gente Voltou dele É um variador Que a gente tem Uma admiração Muito grande Dessa modalidade Você vai migrar Agora pra TV E vamos pra TV Vamos pra TV Com certeza Eu me sinto Já do elenco Da TV Eu me sinto Nesse projeto maravilhoso Que eu confesso pra vocês Que é muito bom A gente vai começar Com o Jefferson No Acordeon Que é o Regional da Quadrilha Eu quero começar o programa Equalizando o som da sonfona Na internet Nesse projeto E a gente vai fazer Um bate-papo muito bacana Em nome do programa A gente não tem Vou até com o Dato Manzinho Pra gente pedir aqui Os ouvintes Um tempo prêmio Pra ouvintes Que sugerir Tá chegando aí A terceira edição Desse projeto Muitas novidades? Sim Sempre Eu não A gente não usa As mesmas coisas Do primeiro programa A gente quer sempre fazer Sempre há essa mudança A gente quer sempre surpreender O público Pra estimular Então por meio Das parcerias Que a gente tem Viabilizado esse projeto Quero agradecer A Missias Foi a primeira emissora Que convocou os artistas Pra se apresentar Mas antes disso Agora a 89 Tá fazendo também É justo registrar Antes disso Antes do projeto acontecer Ambas as emissoras Se comprometeram Na grande divulgação De levar essa boa nova Essa notícia Pra cidade E convocar as pessoas Agradeço Na pessoa do Carlos Silva Na pessoa de Vavaca O proprietário da emissora Exatamente E a Mistrom Que se comprometeu também No jornal Falava também E agradeço A todos vocês A cada um Que foi luz Pra esse projeto No momento Que a gente caminhava Na escuridão Em meio As dificuldades E cada um Chegou com Uma luzinha Ajudando a gente A caminhar A vencer Mais uma etapa Tão difícil Que a gente venceu Então a Carlos Silva Vavá A proprietária Mistrom E também a Missias Araújo O Moisés E as pessoas Que ajudaram Na outra rádio Na 101 A todos Muito obrigado Em nome de todos Os artistas Da região Que tiveram Essa oportunidade Não só Pela nossa iniciativa Mas também Pela iniciativa Dos grandes parceiros Que fizeram acontecer Valeu gente Muito obrigado E eu já convoco vocês Para a terceira edição Que deve acontecer Tem data já? Deve acontecer Antes do Natal Acredito Antes do Natal Na segunda quinzena A gente já Porque depende Da gravação Dos artistas E nem sempre É fácil contar Com a presença deles Mas a gente Já está correndo Já para montar A segunda edição Obrigado Ela vai cantar mais uma? Você Rapidinho Rapidinho Você Você As vezes Você foi o cara Que marcou no rádio É impossível Eu acho que é impossível Esquecer Eu quero mandar Um abraço Mandando um abraço Para você Nosso amigo Júnio do Parque Grande Júnio Rapaz Esse cara Me deu uma força Incrível Eu não sabia nada Sobre a edição de vídeo Então Nos meus aperreios Até de madrugada Quando eu passo o WhatsApp Lá para Júnio Júnio responde Rapaz A dificuldade é essa Sai assim Fazendo tal comando E eu quero agradecer Ele público A Júnio Também A Hugo Deleon Que tem me socorrido Muito Também A Plínio Plínio Torquato Que mexe com o Croma Aqui também Que é Aquela edição Que a gente faz Então todas as pessoas Foram luzes Para esse projeto Agradeço Que coração A vocês E eu vou trazer Verônica aqui Para fazer a sua Participação aqui No programa Jovem Tudo em Foco Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Se bom Alô, Retorno Muito obrigada Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Da estrada ficou O vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega Se enrolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Valeu gente Muitíssimo obrigada Até a próxima Se der Você que tem som de talento Não desiste Siga em frente Procura a TV Agendão Que você chega lá A família lá Só tem o seu filho Meu filho está ouvindo Mandar um abraço para minha mãe Está ouvindo aí Meus fãs Que está espalhado Meu filho Cada filho foi roado Exatamente Só tenho que agradecer a você também A Justina, a Vanzinha Desde já gostaria de agradecer A oportunidade Que estou tendo aqui Neste momento A gente está aqui Na 89FM Nosso amigo Evanoel Taliba A todos os músicos Aqui também A Dilson Brito Nosso amigo Dudu Forruzeiro Neta Nossa amiga Cristina Elinaldo Araújo Enfim A todos vocês E todos os ouvintes Que estão acompanhando a programação 89FM Muitíssimo obrigado De boa noite A Deus Quero só agradecer A oportunidade que você Conseguiu Que nos deu programa Para que a gente Desse voz As pessoas merecedores Os grandes talentos Os grandes talentos Que se apresentavam aqui Entendimento Que é o grande projeto Contribua com a coletividade Contribua com a coletividade Até os bens Com o reconhecimento Com o reconhecimento Com o reconhecimento da população Porque de repente Um jovem Que está ouvindo a gente agora Que quiser cantar No projeto Tem vagas Se algum grupo de dança Quiser se apresentar Há possibilidade de se apresentar Também Também É só cantar No grupo de dança E uma dançarina Gente Pelo amor de Deus Me diga E uma dançarina Para o nosso programa Que a gente está procurando Tanto Meu Deus Vamos nos encontrar Quem sabe Agora a dançarina Não desperte Agora aparece Para o terceiro programa É verdade Vazinho Fique à vontade Para quando você quiser Vim sempre aqui Enquanto eu estiver aqui Esse programa Vai dar oportunidade Aos artistas Nesse horário Não exatamente o meu Como alguns programas Também dá essa oportunidade E eu quero E agradecer Pela sua vinda Trazer Uma parte do seu elenco Ainda está faltando Muito mais Mas os principais Estão aqui E eu Fico feliz Uma felicidade Imensa Incontrolável Porque eu gosto disso Sou admirador De projetos Culturais Musicais E etc Parabéns para você Ok Obrigado E gente Não esqueça Pelo amor de Deus Dê a sua contribuição Com o pano do DVD 5 reais Ok Com o pano do DVD Compre o DVD Compre o DVD Compre o DVD 5 reais Se você lembra agora É da boa Brincadum Tchau amor Meu amor Não dá ouço Entregar O cara que disse Que cantou O cara que nem cantou Ele não tem fã Ele tá me vindo Brasil Com essa música Que foi um dos melhores Da minha carreira 89 Não dá ouço Não dá ouço Não dá ouço O cara que... Não dá ouço E eu vou